Um dos presos é um homem de 30 anos que comprou a cinquentinha furtada. Os outros dois são os jovens que furtaram a moto. Um tem 18 anos e o outro 19, e nenhum deles tinham antecedentes criminais. Esta imagem de uma câmera de monitoramento mostra o exato momento do crime. A dupla surge em uma bicicleta. Eles percebem a moto estacionada em uma rua pouco movimentada do bairro popular. Cercam o veículo por alguns segundos e, quando se sentem seguros, furtam a moto. Um vai embora na bicicleta e o outro empurrando a cinquentinha. Se aproveitando de um descuido do dono da moto que esqueceu o documento do veículo dentro do bagageiro, os criminosos conseguiram passar a moto para frente ainda no mesmo dia em que eles furtaram. Eles venderam para um homem de 30 anos de idade que nem imaginava que o veículo era furtado. Isso porque, na hora da venda, os criminosos entregaram para ele a moto com documento e tudo. A Guarda Civil Municipal foi informada do furto e passou a procurar pela moto e pelos criminosos. Foram dois dias de buscas, até que encontraram primeiro a cinquentinha. A gente iniciou o patrulhamento quando ali pelo Santo Agostinho, próximo à Avenida João Coelho de Araújo, em uma oficina de motocicleta, a gente se deparou com um veículo com as mesmas características do veículo furtado. Após iniciar as consultas no sistema, foi constatado se trata do referido veículo furtado, de onde um rapaz de 30 anos disse ter comprado motocicleta pelo valor de R$ 1.400 e quis saber indicar de quem ele comprou motocicleta, que ele comprou porque teria nota fiscal e estaria com ela em mãos. O receptador levou os guardas até um endereço no bairro Dom Miguel, onde ele havia buscado a cinquentinha. Lá, os guardas encontraram os dois suspeitos de terem furtado o veículo. De início, ele sustentou uma versão, que ele tinha comprado motocicleta através de Gambira. Porém, após a gente ter a filmagem em mãos, constatar as características que eram as mesmas deles, eles confessaram, disseram ter furtado motocicleta e contou a história todinha. A bicicleta em que eles estavam no dia do crime também foi encontrada e acabou apreendida. Na delegacia, os dois jovens foram autuados em flagrante por furto e o homem de 30 anos por receptação. Mas como não estava mais dentro do período de flagrante, foram todos liberados. A boa notícia é que a moto foi devolvida ao proprietário. E por conta de como tudo aconteceu, a GCM deixa um alerta. Alertar toda a população para não estar deixando documentação dentro dos seus veículos, dentro dos baús de bis, cinquentinha. Pois a maioria dos veículos que são furtados ou roubados, eles estão com o documento junto. E aí esse veículo é repassado para frente, é passado em blitz, bloqueios, que talvez não tenha restrição ainda, porque o autor está ali com o documento em mãos. Obrigado.